Eu queria parabenizar a todos vocês, parabenizar também toda a equipe da Secretaria da Educação, o senhor vereador, representando aqui o governo municipal, com certeza que eles estivessem aqui presentes, também iam levantar uma apostaria muito feliz também. E gostaríamos que você transformasse essa felicidade de vocês, de uma alegria tão grande daqui pra frente, do lado de vocês fosse cada vez mais feliz, que vocês façam as suas comunidades, a felicidade plena, pra que todo mundo possa usufruir da sua casa da melhor maneira possível. Parabéns a todos, muito obrigado por tudo e parabéns a gente com o prosseguimento do trabalho. Um abraço.